Eric TV é pra você, pois é, trabalhei muito com Jô Soares, olha só a foto aqui ó, eu novinho né, magrinho, aquele cabelinho arrumadinho com uma pastinha aqui, eu não sei o que, olha só ele fazia um bigodudo né, os dois de gravata borboleta, eu trabalhei em 84, 85 e em 1986, 3 anos com Jô Soares, eu não sei o que eles passavam no meu cabelo, mas é que naquela época tinha muito álcool, não sei, queimava e ficava vermelho e a minha cabeça ia queimando né, hoje em dia não tem mais pastas aí, mais brilhantinas, pode-se dizer assim, mais suaves né, sem muito produto químico, mas na década de 80 eu ficava com a cabeça queimando né, aliás eu vou falar pra vocês ó, Jô Soares, José, Eugênio Soares, aliás ele foi o responsável por eu ter almoçado com Dom Pedro II e com a Princesa Isabel, é porque ele me escolheu pra ser o jornalista do filme Xangô de Bank Street, filme do livro, é baseado no livro dele né, e ele tava sempre ali nas gravações, ele participou da escolha de elenco e ele me conhecia do trabalho lá que eu fazia no Vivo ao Gordo, na TV Globo, no Teatro Fênix, e ele me escolheu pra fazer, o jornalista inclusive aparece meu nome, jornalista lá, tem um nome lá, eu não lembro o personagem que eu fiz, milhares né, de personagens eu fiz e tem lá, Eric Carvalho, muito obrigado Jô Soares. Aliás, foram três anos lá, olha só, na Globo né, com ele no Vivo ao Gordo, aprendi muito, aliás era interessante, porque eu chegava lá e ele sabia, era interessante, eu nunca vi um diretor saber, eu não sei se ele, porque ele participava da elaboração dos textos, ele sabia o papel de todo mundo, o texto de todo mundo, se alguém tivesse alguma dúvida, ele falava e a pessoa se lembrava, incrível, ele sabia o texto dele e o texto dos outros atores e das outras atrizes. Jô Soares, José Eugênio Soares, 16 de janeiro, signo de Capricórnio, de 1938, ele nasceu em 1938 e morreu dia 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, ele era ator, basicamente ator né, entrevistador, roteirista, diretor de teatro, escritor, músico, mas ele era um ator, aliás um ator humorista, né, comediante, mas ele fazia, ele fez mais de 300 papéis, não é verdade? Ele estreou na TV em 1956, na Praça da Alegria, que era com o Manoel da Nóbrega, o pai desse, desse Nóbrega, da, como é que chama? Da Praça é Nossa, né, na TV Record. A Praça é Nossa, e a Praça da Alegria, onde ele estreou com um amigo dele, o Manoel da Nóbrega. Em 1981 eu fiz o Vivo Gordo, inclusive na época eu recebi o comunicado do diretor Francisco Milani pra comparecer lá, eu morava em São Paulo, na Barra Funda, em uma vaga de uma pensão, eu me lembro que eu saía domingo à noite, eu juntava meu dinheiro do cachê, né, guardava, né, eu ia pra, em São Paulo, eu ia pra Estação da Luz, naquela época era a Estação da Luz, aí depois é que virou a Estação Tietê, eu ia pra, pro Rio de Janeiro, chegava no Rio de Janeiro, sete horas, seis horas, sete horas, oito horas da manhã, a rodoviária do Rio de Janeiro é dose, pra ir pro Jardim Botânico, pra casa da minha irmã gêmea, Simone Carvalho, que morava lá perto do Teatro Fênix, e lá eu dormia mais um pouquinho, quando dava meio dia, meio de meia, uma hora eu já tava gravando lá, o programa do Jô Soares, e ia até uma hora da manhã, eram doze horas gravando, né, direto, fiz várias centenas, milhares de personagens lá, foram três anos lá, fantásticos, né, era um tal de troca roupa, arruma a roupa e bota a maquiagem, arruma o cabelo e vem a figurinha de troca roupa e bota a roupa e grava e sai e entra e pega o texto, às vezes eu tinha fala, assim, pouca coisa, mas tinha, né, vinha lá o meu nome, é Eric Carvalho. Pois é, onze anos ele ficou no SBT, o Jô Soares, com o programa Jô, onze e meia, e dezesseis anos com o programa do Jô na TV Globo. Vamos lá, eu anotei aqui umas coisas aqui, ó, ele tinha toque, epa, transtorno de, como é que é, obsessivo compulsivo, ele, os quadros da casa dele tinha que tá meio torto, assim, meio pra direita, epa, ô Jô Soares, todo mundo tem alguma manhã, não é verdade? Pois é, ele falava, olha só que bacana, poliglota, ele falava português, francês, espanhol, italiano e inglês, inclusive as entrevistas dele no programa também ele entrevistava em outras línguas, né, e falava também um pouco de alemão, arranhava o alemão como ele falava. E teve um filho, o Rafael Soares, que morreu com cinquenta anos, tinha um problema lá, acho que era de autismo, né, é porque é difícil detectar os tipos, as variações de autismo, o pai é que sabe, né, e a mãe, qual é a problemática do filho, mas ele estava, o filho dele, o Rafael, estava sempre lá nas gravações, lá, acompanhando o pai, eu conheci muito o filho dele, né, infelizmente por cinquenta anos ele morreu. O Jô Soares foi membro da Academia Brasileira de Letras, olha, um imortal, também ele escreveu nove livros, né, um desses foi o Xangô de Make Street, que eu participei do filme. 14.426 entrevistas ele fez, 300 personagens, ator, diretor, 24 peças de teatro, é um ator, é, basicamente, ele mesmo falou, eu sou de teatro. É, 11 como ator, 10 filmes, 24 peças de teatro, 11 como ator, 10 filmes, um como diretor, 10 filmes como ator e um como diretor. Ah, e lá, no Vivo Gordo, na TV Globo, esses três anos que eu trabalhei lá com ele, né, eu fui vários, como eu falei, centenas de milhares de personagens, policial, cozinheiro, flamenguista, fui o rico, fui o pobre, fui o faxineiro, fui o dançarino, fui o músico, fui o advogado, fui o médico, o presidiário, o bêbado, o banhista, o garçom, o ator, o figurante. Pois é, foi bacana trabalhar com ele, tá aqui, Jô Soares, eu até tirei a foto, é, é, tive com ele várias vezes também, inclusive no teatro da, lá em Botafogo, olha só que bacana, né, eu e Jô Soares, vou até fazer uma foto de capa aqui, eu com ele, né, o teatro poeira lá, que tinha lá, eu fui lá conversar aí com ele, que disse que queria ver o show, eu falei assim, ator não tem dinheiro, né, ele falou, não tem problema, pega o ingresso e uma bilheteria, diz que é meu convidado. Muito obrigado, Jô Soares, trabalhamos no Vivo Gordo, no Xangô de Backstreet, assistindo teus espetáculos, foi muito bom te conhecer. Parabéns aí a grande ator, Jô Soares.